Virem à direita. Virem à direita. Virem à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.